E é isso aí galera, mais um episódio aí foi concluído, graças a Deus aí, por um 3 eu não morri E a gente se vê no próximo episódio aí galera, do Nightmare, olha a mulher do primeiro jogo Galera, confere nossas redes sociais aqui na descrição do canal, apoia a gente aí, ajuda a gente no canal, beleza? E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!